Bom dia, amigos. Poucas, eu não consigo me lembrar de nenhuma, foram as previsões de Peter Ferdinand Drucker que não se confirmaram. Porém, entre as que se confirmaram, poucas foram tão fortes e contundentes como o anúncio do nascimento da sharing economy, a economia onde a palavra que passou a ocupar toda a cena é sharing, parceria. E é o que testemunhamos neste momento em todo o mundo, infinitas parcerias entre empresas e empresas, empresas e profissionais, profissionais e profissionais, profissionais e empreendedores. Nosso adorado mestre e mentor Peter Ferdinand Drucker disse lá atrás, aspas, por enquanto, alianças e parcerias entre empresas raramente ganham a repercussão que merecem. No entanto, para todas as empresas, especialmente para as pequenas, as parcerias vêm se revelando o melhor ou único caminho em direção ao mercado maior. Assim, alianças de todo tipo estão ficando cada vez mais comuns e essa tendência deverá se acelerar fortemente em todos os próximos anos. Fecha aspas. Em tempo, Drucker disse isso há mais de 50 anos. Assim, se você ainda não aderiu, repense todo o seu negócio trabalhando sempre que possível e quase sempre é possível no formato de parcerias. Bom dia e até amanhã.